Máquinas que serram, máquinas que colhem, produção, animais, artesanato e muitos visitantes. É o cenário diversificado da terceira Expo IP, inaugurada na sexta-feira, dia de Tiradentes, pelo governador José Ivo Sartori, que conversou com expositores, dirigentes e prefeitos da região. Combinando indústria, comércio, agricultura, tudo isso faz da Expo IP um evento diferenciado e que produz com os pequenos produtores, trabalhadores rurais, também é um símbolo da agroecologia. É onde o meio ambiente ou a produção ecológica foi mais ressaltada e se tornou um exemplo, tanto para o Rio Grande do Sul como para o país. IP é a capital nacional da agroecologia. A terceira Expo IP, que se encerra no domingo, mostra também produção livre de agrotóxicos. 17 associações que trabalham produzindo alimentos sem o uso de agrotóxico. Nós somos pioneiros no Rio Grande do Sul nesse cultivo e estamos dando apoio, incentivo para que prossigam e continuem crescendo na produção de alimentos sem o uso de agrotóxico.